Depois do interregno em Santa Marta de Peneguião, o Vilar de Perdizes está de volta às vitórias. Na 26ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real, a equipa orientada por Vítor Gamito recebeu e bateu por 2-1 o Vila Real, que se atrasou na corrida à liderança da classificação. Era importante recomeçarmos um ciclo de vitórias depois da última semana, termos podido em Santa Marta de uma forma completamente injusta. Então, falámos antes da semana que era importante iniciarmos outro ciclo de vitórias. A importância do jogo hoje seria o último jogo no Campo de Alas com o Apelado, frente ao Sport Club de Vila Real, uma das equipas mais importantes deste sítio, e penso que alcançamos uma bela vitória hoje. A vitória dos guerreiros da Raia foi construída ainda na primeira parte, com o aviso a chegar aos 8 minutos e com Andrei, guarda-redes do Vila Real, como protagonista. Canto na direita para a primeira defesa, no ressalto túneis, a encher o pé à entrada da área. Grande defesa de Andrei, a impedir o Vilar de Perdizes de inaugurar o marcador no Campo de Alas. Não foi aos 8, foi aos 22 e de grande penalidade, André Silva a considerar que André Sampaio joga a bola com a mão e marca castigo máximo para os Vila Realenses. Mika, chamado a converter, não dá hipótese a Andrei e coloca o Vilar de Perdizes em vantagem na partida. A festa dos homens de Vítor Gamito foi sól de pouca dura, André Silva, e na área contrária, volta a assinalar grande penalidade, falta de Leonel Fernandes sobre Tanco. Teixeira é chamado a marcar e repõe a igualdade no marcador aos 28 minutos. Com o empate e a passagem da meia hora, os ânimos exaltam-se e a confusão instala-se dentro das quatro linhas entre as duas equipas, confusão que durou há alguns minutos. Aos 38, Vasques lança Madeira na direita, que depois de ganhar a posição a Fred faz isto. Grande golo de Madeira, que aproveitou a desatenção do defesa e guarda-redes do Vila Real. Estava feito o 2-1. Mas o Vilar de Perdizes não queria ficar por aqui, mantinha a atuada ofensiva, de olhos postos na baliza Alvinegra, lançamento lateral de Leonel Fernandes, Jonas de costas para a baliza a cabecear, Andrei a segurar. Aos 43, o Vila Real ainda beneficiou de um livre, mas Batata segura o remate da Teixeira e a vantagem do Vilar de Perdizes no recolher para os balneários. Na segunda parte, os da casa voltaram com a mesma força e à procura de mais golos. Minuto 56 e do meio da rua, Madeira voltou a testar Andrei, mas o remate saiu ligeiramente por cima. Aos 71, o livre batido por Nuno Abreu sai também com as medidas erradas. A resposta do Vila Real chega aos 78 e por intermédio do recém-entrado Tofic, remate forte que passou bem perto da baliza de Batata. Tofic, que aos 81, volta a importunar Batata na sequência de um canto, defesa do guarda-redes do Vilar de Perdizes sem problema. Logo a seguir, minuto 82, lance da partida, Madeira no passe e Pedrinho de primeira a obrigar Andrei à defesa da tarde. Aos 88, André Silva expulsa Armando Cardoso do banco técnico do Vila Real na última situação de registro na partida. O Vilar de Perdizes volta às vitórias frente ao vice-líder Vila Real que sai do campo da laje com um atraso de seis pontos em relação ao líder mondinense. Uma vitória completamente justa. Penso que por score ficou um bocadinho abaixo daquilo que poderia ter sido, sem qualquer tipo de despesa pelo adversário. que só conseguiu enquadrar um remate ao longo dos 20 minutos. Foi o pontapé de penalti que teve durante a primeira parte e penso que a vitória não sofre qualquer tipo de contestação. Foi um mau jogo de futebol. Um campo pelado, uma equipa muito agressiva que apanhámos pela frente, também bem organizada. A minha equipa na primeira parte quis, mas esteve um pouco intranquila. lutou, mas não esteve inspirada no primeiro tempo. Depois sofremos também dois golos. O primeiro de um panalte inexistente, um panalte fantasma mesmo. E o segundo também um golo algo caricato, uma falha de comunicação entre o meu central e o meu guarda-redes, que resultou no segundo golo do Vidal de Perdizes. Na segunda parte, penso que com algumas alterações que fomos fazendo, fomos mais acutilantes, estivemos mais perto da baliza do adversário, mas também nos faltou algum critério. Criamos poucas oportunidades de golo e pronto, eu assumo a responsabilidade. Os meus jogadores lutaram, estiveram num bom dia em termos técnicos. Também uma equipa muito forte, a equipa do Vidal de Perdizes, muito bem organizada, a não deixar de jogar. E os meus jogadores, a minha equipa, teve muita dificuldade e criou também poucas oportunidades para tentar virar o resultado. Em relação à expulsão, o que é que disse ao árbitro para ser expulsado? Olha, eu se for a falar da equipa de arbitragem, as pessoas vão pensar que eu me vou desculpar em relação ao resultado. O que eu posso dizer é que os meus pais podem estar descansados, que não faltei ao respeito a ninguém, nunca faltei na minha vida, hoje também não faltei e vou-me ficar por aqui para não pensar que me vou desculpar com alguma coisa em relação ao resultado que fosse por culpa do árbitro. A faltarem quatro jornadas para o fim da época, o Vilar de Perdizes não esconde a ambição de ir o mais longe possível na classificação. A nossa perspectiva é tentar chegar o mais acima possível na classificação. O Santa Marta tem o meu calendário com nós, joga com quem nós jogamos na jornada anterior, vai agora jogar contra o Vila Real e não escondemos essa ambição de querer alcançar sempre mais. Se for possível chegar ao pódio, maravilha, senão o objetivo mínimo que quando a equipa é técnica chegou cá foi ficar no mínimo em um quarto lugar e é por aí que vamos lutar. À 26ª jornada, o Vilar de Perdizes é quarto classificado com 51 pontos. A próxima batalha é em Valpassos, no próximo fim de semana.